Exatamente como eu disser. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e também a terra. Versículo 2. E a terra estava, estava em forme e vazia. E as trevas, elas cobriram o abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3. E Deus disse, Faça-se a luz. E a luz foi feita.